Olha, a partir de hoje, as escolas que manifestaram interesse em adotar o modelo cívico-militar vão começar o processo de consulta pública das comunidades escolares. As informações com a repórter Beatriz Manfredini. É, o projeto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que pretende implementar escolas cívico-militares nos municípios aqui do estado, dá mais um passo em direção a ir a se concretizar. A partir de hoje, quinta-feira e até o dia 15 de agosto, as 300 escolas que manifestaram interesse em participar desse processo de mudança, ou seja, de mudar para o ensino de escolas cívico-militares, de fazer essa alteração, elas vão começar o processo de consulta pública das comunidades escolares. Quem são as pessoas envolvidas nas comunidades escolares? São professores e demais funcionários da escola, pais responsáveis pelas crianças e adolescentes e os próprios alunos que tiverem mais de 16 anos. Eles vão poder votar para escolher se querem que a escola se transforme ou não no sistema das escolas cívico-militares. Essa consulta pública é uma etapa importante, porque a primeira etapa que selecionou essas 300 escolas, ela foi uma etapa que ouviu os diretores dessas escolas que tinham interesse em fazer essa modificação. E agora, então, a comunidade escolar será escutada até o dia 15. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, para aquelas escolas que não tiverem ali a quantidade de votos válidos suficiente, tem outras rodadas de consulta pública previstas. Uma no dia 20 a 22 de agosto, e se ainda assim eles precisarem de mais quantidade de votos válidos, aí tem uma outra rodada entre 27 e 29 de agosto, para garantir que um número ali ideal de alunos, pais responsáveis e funcionários sejam escutados para fechar, então, essa votação. A ideia é que até o fim do mês de agosto, todos conheçam os nomes das 45 escolas que se transformarão em escolas cívico-militares. O projeto do governo de São Paulo é fazer essa mudança apenas em 45 escolas em um primeiro momento. A meta do governador era 100 escolas até ali os próximos anos, mas eles vão começar com 45. Como 300 manifestaram interesse, pelo menos na primeira etapa, ainda falta, como a gente falou, a consulta pública da comunidade escolar, se mais de 45 escolas realmente manifestarem interesse depois dessa segunda etapa, eles vão tomar ali critérios de desempate para escolher as 45. O fato é que até o fim do mês, portanto, os nomes dessas 45 escolas devem ser divulgados e a gente vai acompanhando esse processo. Bom, Cristiano Vilano, tentando deixar de lado toda a questão ideológica que envolve esse debate aqui em São Paulo, a gente já falou muito sobre isso, falando sobre educação especificamente. São 45 escolas, é um número insuficiente, será que dependendo dos resultados esses números podem ser ampliados? A própria Beatriz falou em 100 escolas, essa era a meta do governo de São Paulo, mas no dia a dia, o que será que muda para o ensino nessas escolas? Olha, Tiago, eu vejo que é uma tentativa que o governo faz, o governo do Estado de São Paulo, no caso, no sentido de apresentar um novo modelo à sociedade e eventualmente poder avaliar, poder analisar os pontos fortes e os pontos fracos, até para eventualmente, num segundo momento, fazer uma ampliação das escolas que são constituídas nesse formato, ou eventualmente o oposto, ou eventualmente analisar que esse formato não venha a ser o mais adequado e, com isso, acabar enterrando essa possibilidade de ampliação ou até diminuindo o número inicial.